Olá inscritos do canal caçadores de cinema meu nome é Paulo e hoje estou aqui para falar sobre os episódios 3 e 4 da série Gavião Aqueiro da Disney Plus no episódio 3 a gente vimos a vilã ou alguém querendo se vingar do Gavião Aqueiro a Maia que apareceu no final do segundo episódio pelo fato do Clink como Ronin ter assassinado o seu pai e a gente pode perceber também que ela é meio apadrinhada pelo tio que não se mostra a gente não sabe quem é só é mostrado a mão dele cria-se as grandes evidências de que é o rei do crime personagem do Vincent D'Onoff introduzido no universo da Netflix com o Demolidor que quando a Netflix estava com os direitos da Marvel no seu streaming tínhamos o Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones entre outros personagens que agora pertence à Disney e o Vincent D'Onoffrio pode estar migrando para a série do Gavião Aqueiro nesse terceiro episódio eu achei bastante divertido cheio de ação meio eu achei que ficou meio um homem formiga algumas situações ali e o ritmo do Gavião Aqueiro nesse terceiro episódio continua sendo bem bem tranquilo tem pé no chão bem sensú escuro e livre mesmo e mostra também o Clink e parece assim que houve uma evolução dentro primeiro e segundo episódio o Jamie Renner, está se mostrando mais à vontade, sendo que a proposta dessa série é passar o bastão para Kate, vamos ver se ela vai cumprir essa promessa nos próximos episódios, e também existe aquela desconfiança da Kate pelo seu padrasto, o Jack, que ele possa estar envolvido na gangue dos agasalhos, que é o principal, que faz parte também junto com a Maia, que possa estar sendo apadrinhado pelo rei do crime. Já no quarto episódio, foi um episódio até mais tranquilo também, porque além de apresentar um personagem do filme da Viúva Negra, que eu não vou falar qual é, mostra mais a interação entre a Kate e o Gavião Marqueiro, não tem muita ação, o episódio é mais focado nessa interação entre ambos, mas assim a gente vê também que o personagem do Gavião Marqueiro ainda tem aquela velha lembrança ainda de Budapeste, que foi na época que ele foi contratado para matar a Viúva Negra, que é sempre citado nos filmes do próprio MCU, só que nunca mostrado, até mesmo no filme da Viúva Negra, também é citado, acho que é uma das falhas, as grandes falhas do MCU é nunca fazer uma história envolvendo justamente esse conflito entre ambos, o Gavião Marqueiro e a Natasha, seria até interessante também, mas o jeito que ficou assim, eu acho que o próprio Kevin Feige, ele quis fazer uma trama mais sólida, não entrando nesses detalhes, que ficou, o público gostou, até mesmo no filme da Viúva Negra, fez uma boa bilheteria, embora o público achou o filme meio tarde, né, e também as boas cenas de ação que tem no final desse episódio, também deixa uma deixa, né, pros episódios finais, né, que é o quinto e o sexto, né, mas no final é uma série, assim, divertida, que não compromete, né, uma série bem familiar, podemos ver que tem violência leve, né, e vamos ver aí, né, os próximos episódios aí, né, e a gente vai estar aqui no Caçador de Cinema sempre comentando, tá certo? Então, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e em breve mais dicas de série e de cinema aqui no canal, ok? Muito obrigado e até mais!